E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um unboxing de três Blu-rays da Star Video inéditos e um deles é esse daqui que tá aqui atrás desse pôster de cinema, o Efeito Borboleta. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Essa compra foi pelo Mercado Livre, sendo entregue por dois vendedores. O lote do vídeo anterior mais esse finalizaram essa compra dos seis títulos lançados pela Star Home Video. O primeiro filme do pacote é Pecados de Guerra, em que a testemunha de um crime brutal, um soldado, é forçado a defrontar sozinho seus companheiros e o comandante do grupo, um homem poderoso e carismático, empurrado para os limites da barbárie pelo terror e pela brutalidade da guerra. Com muita profundidade, ação e realismo, o diretor Brian de Palma criou uma história devastadora sobre a luta de um homem pela sanidade e justiça no meio do caos da guerra. O roteiro de David Rabe é uma adaptação de um artigo de Daniel Lang. O filme é baseado no sequestro, estudo coletivo e assassinato da jovem vietnamita Pan Tai Mo. O caso é conhecido como um incidente na colina 192. No elenco temos nomes como Michael J. Fox, Sean Penn, Don Harvey, John C. Reilly, John Leguizamo, entre outros. E vamos de curiosidades sobre o filme. Brian de Palma disse que tentava fazer esse filme desde 1969, quando leu pela primeira vez o artigo na The New Yorker. Mas como a guerra do Vietnã ainda estava em curso, isso não iria acontecer de forma alguma, mesmo durante muitos anos após o seu fim. No entanto, na década de 1980, após o sucesso dos filmes da guerra do Vietnã, como Platum, de 1986 e Nascido para Matar, de 1987, e seu próprio sucesso Os Intocáveis, também de 87, os chefes dos estúdios da Paramount deram-lhe luz verde para começar a desenvolver o projeto. Mas foi concluído pela Columbia Pictures. Pecados de Guerra não foi o primeiro filme feito sobre o artigo de Daniel Lang, de 1969. Em 1970, Brian de Palma estava em Berlim, quando o festival de cinema foi encerrado, porque o diretor alemão Michael Verhoeven gerou polêmica com seu filme OK, de 1970, que retratava o crime cometido pelo grupo de militares. Na seleção de cenas temos a versão de cinema e a versão estendida. Na divisão dos capítulos foi feita a versão de cinema em oito capítulos. A versão estendida também é dividida em oito capítulos, mas junto estão as cenas cortadas. Em configurações, o áudio está em inglês 5.1 DTS-HDMA, e também está disponível a dublagem Dolby Digital em português 2.0, as legendas apenas em português. Como extras temos entrevistas com Michael J. Fox, um making-off do filme, as cenas excluídas e o trailer original de cinema. O segundo filme é o policial Chuva Negra, de 1989. Foi dirigido por Ridley Scott e conta a história de dois policiais de Nova York, Nick, interpretado por Michael Douglas, e Charlie, interpretado por Andy Garcia, que tem a missão de escoltar um assassino membro da máfia japonesa Yakuza de volta ao Japão. Chegando lá, o prisioneiro escapa. Os policiais americanos tentam então trabalhar com relutantes policiais japoneses para poder tentar recapturá-lo. Logo eles se veem perdidos no Japão, o que conduz os dois americanos ao submundo exótico do assassino, indo direto para o centro de uma batalha brutal entre gangues e Yakuza. Com nomes como Michael Douglas, Andy Garcia, Kate Copshaw, John Spencer, entre outros, o filme foi indicado ao Oscar de 1990 nas categorias de melhor som e melhores efeitos sonoros. E vamos de curiosidades sobre a produção. Teve um orçamento estimado em 30 milhões de dólares e rendendo mais de 134 milhões de dólares em bilheterias. O ator Jackie Chan recusou um papel no filme, pois não queria interpretar um bandido. O ator Yezaku Matsuda, que interpreta o vilão Saito, estavam com câncer de bexiga quando foi enviado para participar do filme. Matsuda sabia que seu estado de saúde se agravaria caso ele atuasse em chuva negra, mas ainda assim aceitou o desafio dizendo que seria essa maneira que eu vou viver para sempre. Ele morreu no dia 9 de novembro de 1989, menos de sete semanas depois do lançamento do filme nos Estados Unidos. O diretor Ridley Scott dedicou o filme à sua memória. Quando a equipe começou a rodar uma cena numa locação no Japão, um homem que estava no local parou na frente da câmera e interrompeu as filmagens. O verdadeiro escritório da polícia de Osaka fica na porta ao lado do representado no filme, onde se lê Escritório de Prevenção de Desastres Naturais. As filmagens começaram em novembro de 1988 e terminaram em março de 1989, e a primeira versão desse filme tinha 2 horas e 40 minutos. O filme veio dividido em 10 capítulos. Nas configurações, o áudio está disponível em inglês 6.1 DPS HDMA e português Dolby Digital 2.0, e as legendas só em português. O terceiro e último filme desse vídeo é o Efeito Borboleta, de 2004, dirigido por Eric Brass e J. Mackay Gruber. O título do longa refere seu Efeito Borboleta, uma expressão utilizada na teoria do caos para fazer referência a uma das características mais marcantes dos sistemas caóticos, a sensibilidade nas condições iniciais. Cutter interpreta Ivan Treborn, um estudante universitário de 20 anos, com Amy Smart como sua paixão de infância, William Lee Scott como Tony Miller, seu irmão com tendências sádicas, e Elden Hanson como seu vizinho, Lenny. Ivan descobre que tem a capacidade de viajar no tempo para habilitar sua antiga personalidade. Isso é, uma mente adulta habita em seu corpo mais jovem, podendo mudar o passado, assim mudando seus comportamentos passados. Tendo sido vítima de vários traumas de infância agravados por perdas de memória, ele tenta acertar as coisas para si e seu amor de infância. Mas há consequências inesperadas para todos. E vamos de curiosidades sobre o longa. As luzes piscam no fundo do consultório do psiquiatra quando Ivan está sendo hipnotizado, depois que explodiram a caixa de correio. Isso não é um efeito especial planejado, foi um curto circuito na fiação do set. Os diretores achavam que combinavam bem com a cena e usaram essa tomada na versão final do filme. Eles tinham só três caixas de correio para explodir e só acertaram na terceira tentativa. Ashton Kutcher fez uma extensa pesquisa sobre psicologia, transtornos mentais e teoria do caos para se preparar para o seu papel nesse filme, que antes foram oferecidas para Josh Hartnett, Sean William Scott e Joshua Jackson. E claro, todos recusaram. Os diários de Ivan têm o mesmo layout da capa dos diários de John Doe, em Seven, os sete crimes capitais de 1975, também lançado pela New Line Cinema. São cadernos com padrões usados diariamente por crianças em idade escolar em todos os Estados Unidos. O filme recebeu avaliações ruins dos críticos especializados. No entanto, foi um sucesso comercial e aclamado pelo público. Antes de iniciar o filme, você pode escolher as cenas entre a versão do cinema e a versão do diretor. Na de cinema, a gente tem oito capítulos. Na versão do diretor, também a gente encontra com oito capítulos, mas, claro, as cenas cortadas. Em configurações, também você tem que escolher. Na de cinema, tem 5.1 DTS HDMA, português 2.0 em estéreo, e português 2.0 com a nova dublagem. As legendas só estão disponíveis em português. E a versão do diretor também tem as mesmas opções de áudio e as mesmas opções de legenda da versão de cinema. As versões exclusivas do diretor vão ter apenas a versão em inglês. Como extras, temos bastidores, cenas excluídas alternativas. Temos também um vídeo mostrando os efeitos visuais do filme. O vídeo explicando a teoria do caos. E também tem um especial O Facinho da Viagem no Tempo. E também tem muita coisa por trás das cenas com os bastidores, os storyboards e também entrevistas com o elenco e com a produção. E em breve, mais títulos da Star Home Video entrarão na minha coleção. E faremos juntos o unboxing aqui, no Ontem no Cinema. E em breve, mais um unboxing da Star Video está vindo. Vai ser Blu-rays e mais um DVD especial, ainda inédito no formato. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas e nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!